Música Presidente da República, já estamos na quarta-feira de a quarta-feira, pelo Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, o de colher, quando a promulgação do Orçamento Geral do Estado, Tinerinhoa, Rua Nulo e Centro, no nosso fundo veterano, o montante bilhão IDA, no Tribunal de Recursos declara inconstitucional. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, Presidente da República, o Tribunal de Recursos exerce-se no poder de a Constituição, o defute qualquer decisão estadunidense. A minha família, quando a promulgação do Orçamento, na minha parte IDA, o Tribunal declara inconstitucional, o verbo aí da Conabá, o fundo veterano, e a Karakalakoi, o Presidente da República, o Tribunal exerce-se no poder de a Constituição, e por Constituição, decisão do Tribunal, nem prevalece qualquer decisão estadunidense. Também, a Karakalakoi, já que o Tribunal decreta-se no inconstitucional, o fundo IDA fica sem efeito. Fica sem efeito, mas a declaração de inconstitucionalidade, o fundo IDA, 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 Também é obrigatório, para ficar mais claro. Sim, o que é açaí que é fundo? Sim, açaí que lá saímos, lá é efeito. Sim, montante é hira, agora você vai ter. Orçamento, lá é efeito, orçamento geral está menos de um bilhão, não é hira. Parece que você não é aritmética, matemática, igual. Lá tem o número exato de hira, mas açaí, açaí, é um bilhão, não é hira. O total orçamento, o número exato, vai ter a hora de tudo que tem na bolsa. A Nessé Tugutera, setutão, mas que Tribunal Recurso declara inconstitucional, o orçamento fundo veteriniano, mas bem, lá tá cada um para o governo, a tufote medida, se ele, coa de boca solução, para a questão referência. E a Laurence Anúria, sentou o fulano, Tribunal Recurso declara, Fundo Combatente e Libertação Nacional, nebe governo cria e orçamento retificativo Tinerinua-Ruanulo-Ressinroa, no continuo e a proposta OZE Tinerinua-Ruanulo-Ressin-Toluné, inconstitucional, tamba e a violação, bar princípio, proporcionalidade e utilização recursos naturais, nebe justa no igualitária, respectivamente, e artigo ida, no atos ida, tolunulo-Ressin-Chiá, russi-constituição. Aderto Simenis, bem-vindo Simenis, Jemen.